Fala galera, beleza? Julinho da Hestec, vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal e hoje vou falar sobre um tema que a gente não fala tanto assim, vamos dizer abertamente né, ou a gente mostra os detalhes, mas mais para quem está aí nas redes privadas nossas aí, vamos dizer no close etc, aqui é a parte de adaptações, que para vocês às vezes parece que tudo é muito fácil né, tipo parte de montagem, é só pôr, é só fazer né, já vem pronto, comprou uma roda é só pôr, fez o motor é só encaixar e não é, não é assim porque tudo requer muita adaptação em cima de tudo, vou mostrar dois casos, um caso aqui a gente está com o motor novo do Força Livre né, do Pasqualete, que a gente está fazendo a montagem aqui, e o que que, tudo teve que ser readaptado nesse carro né, por quê? Esse carro antigamente utilizava um bloco, estilo de Amarok vai, vamos dizer né, que era também os de Golf e etc, Golf Diesel, Amarok, o que seja, e o pior de tudo, a parte mais difícil vamos dizer da adaptação, é que ele usa um câmbio importado tá, ele não usa um câmbio AP, ou seja, a furação é diferente, ele tem essa placa aqui né, que é o motor plate, que a gente chama, que é quem segura o conjunto todo, então tudo muda o espaço né, antigamente no bloco original, ele utilizava essa flanja aqui ó, que ela vai, ela iria aqui nesse lugar né, para ser um espaçador, vamos dizer assim, por questão do câmbio, e com essa mudança toda do bloco, a gente teve que refazer né, essa parte, quem fez essa parte do bloco, a adaptação foi a Pro Billet né, a Pro Billet que fez esse bloco para gente, e ele fez toda essa parte da adaptação, e aí é só chegar e montar, cara não é né, a gente sabe como que funciona a adaptação né, então veio para a gente aqui, aí teve que mandar para ele lá, ele teve que abrir um pouquinho mais o diâmetro interno aqui, porque pegava um pouquinho no volante, a gente está terminando a parte aqui de medir né, como que vai ficar, a parte do motor de arranque, espaçamento do motor de arranque né, então cara, tudo é um processo gigantesco né, o Guilherme já colocou e tirou esse motor aqui, acho que umas quatro, cinco vezes aí, ou mais até, com certeza muito mais, até a gente achar a posição correta, então tudo leva tempo, quando a gente fala de adaptação, mas está chegando no lado, outra situação aqui ó, Honda aqui do Ari, a gente está fazendo a montagem das rodas né, por sinal, velas rodas, diferente né, Skyzer, roda americana, esse carro vai usar aro 13 na dianteira né, é um 4x4, e aro 15 está aqui atrás, na traseira, aí mesma coisa, é só montar as rodas, não né, não é só montar, é aqui, falou Thiago, Thiago está aqui hoje, só nessa parte de adaptação disso, corta, lixa, serra, desmonta, igual na parte traseira aqui ó, a gente teve que mudar, onde vai o cubo, ele pegava aqui no diâmetro da roda, ou seja, o cubo, ele é mais largo, do que essa parte aqui da roda, aí você vai comer a roda, não né, não vamos estragar a roda, então, desmonta cubo traseiro, manda para o torneiro, vai tornear tudo, então é muito trabalhoso, aí um outro detalhe, as dianteiras até que foi relativamente simples, a única coisa aqui que pegou um pouquinho, foi na pinça, aí a gente conseguiu fazer um rebaixozinho aqui na pinça né, para fazer caber tudo da maneira correta, não pegar em nada, porém a gente notou o que, deixa eu ver o outro lado ali, acho que ainda não está a ponto, ele tem uns cantos vivos, aqui já está fazendo também, ele tinha aqui uma chapa, praticamente dessa espessura aqui ó, ele seguia essa chapa original, porque a montadora nunca vai imaginar que você vai colocar uma roda gigantesca com um pneu slick nesse carro, deixadinha aqui, então o que a gente optou por fazer, porque na hora que ele esterçasse, corria o risco de pegar nessa chapa fina né, então ó, se pegar numa chapinha fininha dessa, um pneu mole desse jeito, é encostar e rasgar o pneu, então a gente tira tudo, lixa, usina sabe, faz toda essa parte de desbaste que tem que ser feito, em alguns casos, no Gol por exemplo, a gente tem que rebater toda essa caixa de roda aqui para dentro né, dependendo do tamanho do pneu, então assim, cara não é fácil né, como a gente sempre fala, adaptação é um negócio complexo, complexo e demorado né, porque nesses casos, igual ali tanto do Ari, é a mesma coisa, desmonta tudo, leva para o torneiro, manda fazer o serviço, desmonta a frente, lixa, monta de novo, é a mesma situação que a gente está passando aqui né, então, por isso que eu já falei, já montou e desmontou inúmeras vezes, até conseguir agora sim, parece que agora vai ficar certo, só falta finalizar a parte do motor de arranque né, para acomodar direitinho aqui, tudo no lugar, mais é trabalhoso né, então, quando a gente fala dessa parte de adaptação cara, é, hoje eu falo a verdade assim, a gente vai montar um carro de rua, às vezes a gente passa por algumas questões dessa né, de adaptação, de fazer retrabalho, para montar um coletor, você tem que às vezes cortar um negócio ali, desbastar outra parte ali, então, tem que ter muito cuidado, principalmente porque né cara, a gente tem que pensar aqui num carro desse né, mesma situação ali da força livre, essa questão da roda, ela envolve claro, você estragar uma roda, você estragar um pneu, e mais do que isso, ela envolve a segurança do piloto né, a gente tem que estar sempre preocupado com isso, por exemplo, se sei lá, esses pneus né, os slick, ele tem muita característica, de a gente, tem que falar abrir o pneu, o que que é abrir o pneu? ele é um pneu muito mole, então, conforme você acelera com o pneu murcho, essa parte entra para dentro e ele estica né, ele aumenta o diâmetro dele, e aí sim, não pode ficar muito, ah tá putz, tá bem pertinho aqui, cara, imagina se o cara está acelerando, pega ali, rasga o pneu, na hora, é um acidente, que a gente pode causar né, que pode acontecer, infelizmente, mas assim, o que eu quero dizer é isso, a gente tem que ter muito cuidado, tá, na hora de fazer qualquer tipo de adaptação, seja no seu carro de rua, que seja um carro com uma preparação mais simples, ah, mas essa peça não entra direitinho, cara, tira, faz de novo, ah, eu acho que dá, não existe, eu acho que dá, você tem que ter certeza que vai estar certo, então, tem esses caprichos, tá bom? Então, quando você for fazer toda, qualquer parte de adaptação, claro, estou mostrando para vocês aqui, adaptações gigantescas, mas quando você for fazer uma adaptação simples, não peque na hora de fazer a coisa com cuidado, bom, só para deixar então, um vídeo rápido falando aí sobre essa questão de adaptação, vocês vão, claro, acompanhar em breve aí, como que vai estar o Força Livre aqui montado, vão acompanhar bem em breve o monta que a gente quer para o dinamômetro, estamos só acabando essas partes ali para poder para o dinamômetro, para estrear o carro, final desse mês na Speed, então é isso aí pessoal, continuem acompanhando, tem muita coisa acontecendo, fazendo muita coisa, até os próximos vídeos e tchau!